O senhor tá sabendo que no dia 13 de junho vai ter uma live pela Viva Santo Antônio? Tô sabendo agora e vamos fazer um convite especial a toda cultura, a todo povo que faz a nossa cultura popular do Grupo Reisando. Dia 13 de junho, às 18h, com a transmissão pela arroba oficial Sol na Macambira. Tudo em casa pra comércio e o Grupo Reisando. Esperamos vocês! Pode vir!